O acidente foi registrado no cruzamento da Perimetral Sudoeste com a Avenida Blumenau. De acordo com informações repassadas ao Cidade Alerta, o condutor de uma caminhonete S10 reduziu a velocidade ao se aproximar da Avenida Blumenau e foi atingido em cheio na traseira por um veículo Celta, que seguia logo atrás. Em seguida, mais dois veículos acabaram se chocando um atrás do outro, sendo um Gol e um Fiat Estilo. Apesar do susto, ninguém se feriu. Os agentes de trânsito estiveram no local e liberaram os veículos. Porém, o veículo Gol foi apreendido por estar com a documentação irregular.